Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo Partiu Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento voou Com a lembrança que o outro tampou Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Vai se encontrar Tchau E aí